Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, estamos no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre o programa de fidelidade Vai de Visa. Então nós vamos aqui destrinchar esse programa e verificar se realmente é bom ou não o Vai de Visa com o Visa Checkout. Mas antes, eu não posso deixar de pedir para vocês se inscreverem aqui no canal Cartões de Crédito, Alta Renda, Facebook, nosso Instagram. E não deixe de se inscrever em nosso canal e também de clicar no sininho. Assim que esse vídeo for para o ar, você verá em primeira mão os vídeos do nosso canal. O programa Vai de Visa, então por exemplo, eu estou aqui com o Visa Infinity da Caixa Econômica Federal, certo? E você ter um cartão Visa, seja ele qual for, estándar, internacional, básico, o Gold, o Platinum, o Visa Infinity, aqui no Brasil que é o máximo que chega ao Visa Infinity no Santander era o Limited, Visa Infinity e o Narmite. Mas nós estamos falando da bandeira Visa. Então seja qual for o cartão da Visa, você se cadastra no site Vai de Visa e cadastra o seu cartão para o Visa Checkout. Você cadastrando o Visa Checkout, você terá mais benefícios do que já tem no Vai de Visa. Por exemplo, você cadastrando no Vai de Visa, no seu cartão Visa Checkout, você terá mais promoções para você em determinados estabelecimentos. Então um exemplo, você pode ir em um determinado restaurante, pagar com o Visa Checkout e você terá desconto, vamos falar de 40% de desconto se tiver na promoção, né? E o bom é que também você não precisará de ter o cartão em mãos, né? Porque ele vai trabalhar com o seu cartão já cadastrado com a senha no site, né? Então está sendo bem explorado isso aí em alguns restaurantes apenas. É um lançamento aí que eles têm aí de não precisar do cartão. Então é igual a tecnologia NFC, tecnologia de wireless que nós já mostramos aqui no canal, com uma pulseira, lembra que eu fiz a pulseira de aproximação, é a mesma coisa. Ou também nós fizemos a aproximação pelo cartão que eu fiz do banco Inter, né? Por aproximação, é a mesma coisa, né? Então eles têm esse benefício aí. O Vai de Visa é diferente dos outros programas, que você tem que levar voucher para trocar, não. Ele aqui, você vai cadastrar, vai ver a promoção. Então, um exemplo, você vai aí no, aqui em São Paulo, no Waze Tax, né? Que é um aplicativo de celular. Você vai, cadastra o seu cartão, chama o Waze Tax pelo Visa Checkout, paga com o Visa Checkout, e você vai concorrer a viagens que está na promoção aqui, né? No site. Então você tem que ficar atento ao site, a promoção que tem no site, e utilizar a promoção do Waze Visa, né? Outras promoções é o Restaurando, que é uma promoção do Visa com o Restaurando. Alguns restaurantes, alguns restaurantes, como o Restaurando vai de Visa, também vão trabalhar agora com sistema de pagamento de cartão, sem precisar levar o cartão, né? Alguns restaurantes já estão funcionando assim, aqui em São Paulo, com o teste do Restaurando e Visa Checkout. E o Restaurando, dependendo do Restaurante, você tem aí também de 30% ou mais, né? Dentro do Visa Checkout. Ou, se você não tiver o Visa Checkout e não quer fazer, tem medo de cadastrar o cartão lá, você pode, então, participar da promoção do Restaurando com o Visa. Que você pagando com o Visa no restaurante participante da promoção, você também tem aí descontos muito bons, muito bons em restaurantes, né? 10%, 15%, 30%, 40% de desconto na hora de pagar com o Visa, né? Então, são promoções que valem a pena, né? Dentro do programa de Visa, mas você tem que ter outros programas, que fica preso só a esse, né? Se você entrar lá no site, você vai ver que tem a promoção Volte Sempre, que você pode ganhar 80 reais de desconto de volta na sua conta, Volta Pra Mim, né? Promoção Volta Pra Mim da Visa. Então, tem vários, você tem que se cadastrar no site, participar. Eu tô mostrando aqui na tela pra vocês o nome das promoções, mas é bom você se cadastrar, participar pra concorrer aos prêmios. E esse é o legal da promoção Vai de Visa. Você vê, você vai viajar, por exemplo, você precisa pegar um Waze Taxi, tô falando Waze Taxi que tá na promoção do Visa, tá? Não é puxando o sapo do Waze Taxi, não, é que tá na promoção do Vai de Visa. Então, você vê, 40% de desconto se você pagar com o Visa Checkout no Waze Taxi. Se você comprar uma passagem pela Gol, você tem ali, ó, com o Visa Checkout, ganha acerto, conforto, mais prioridade no check-in de embarque. Então, se você pagar com o Visa Checkout, você tem prioridade no check-in e mais a cadeia conforto da Gol, né? E tem outras promoções que você tem que pesquisar aí, tá? Então, o Visa Checkout, Fast Shop, Calvin Klein, Net Choice, então tem várias promoções Vai de Visa que aí você tem que pesquisar. É uma promoção legal, Leandro? É um promoção de qualidade da hora legal? Tem melhores, né? Tem melhores. Eu me cadastrei pra mim saber como funciona, porque eu não gosto muito dessas promoções de dar desconto na hora de pagar com o cartão. Eu não tenho essa... Não é da minha índole fazer esse tipo de coisa, né? De pagar com o cartão na hora e vai ficar desconto. Mas, são promoções aí que o pessoal utiliza, senão não estaria no ar há tanto tempo, vai de Visa, né? O Joaquim vai participar aí da promoção Vai de Visa, que ele tá gostando, né, Joaquim? Então, pessoal, esse foi o programa Vai de Visa. Esse foi o vídeo de hoje, diferente ao Vai de Visa, um programa de verdade simples, não vejo muito assim... Ah, não posso trocar pontos, não pode trocar, não é. Então, é um programa de mais pra você ganhar descontos, tá? É o programa mais ligado a descontos, tá certo? Então, vamos agora aos abraços. Quero dar um abraço pessoal aí de Pecém, São Gonçalo, do Amarante, aí no Ceará. O pessoal de Pecém, São Gonçalo, do Amarante, no Ceará, que me pediu abraço, estão mandando, retribuindo pra vocês com carinho, tá certo? O Rogério de Oliveira, de Goiânia, Goiás. Rogério de Oliveira, um grande abraço, meu irmão. O Fernando, de Nova Serrana, Minas Gerais. Fernando, um grande abraço, meu amigo. Pro Luan Vieira e sua esposa aí de Mococa, um grande abraço, Luan. Seguidor assíduo aqui do nosso canal. Pro André Silris. André Silris, um grande abraço, meu irmão, pra você também. E pro Alex Rodrigues, um abraço pra todo o Paraná. Um abraço aí, Alex Rodrigues e pra todo o nosso Paraná, que tá ligadinho aqui no nosso canal, cartões de crédito, alta renda. Joaquinha, vamos dar um abraço pessoal? Um abraço pessoal? Vamos? Vai, tchau pessoal. Vai lá pessoal. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus.